Viu? Olha pra cá. Vamos olhar ali pra câmera. Vamos te falar? Então, olha, eu quero dizer que a todos os médicos sem fronteira estão de parabéns pelo trabalho que fazem. É um trabalho muito difícil lidar com toda dificuldade, com todos os lugares que vocês passam. Países muito pobres, desenvolvidos, subdesenvolvidos, né? E é muito difícil ver isso, ouvir todos vocês falando todas essas coisas. É muito complicado pra gente ver todas essas coisas. Já é difícil você ver na rua. Não está mais vendo vocês fazendo isso que vocês fazem. Vocês estão de parabéns, tá bom? O parabéns também está sendo aqui pela Giovana também. Está mandando parabéns.